Fala Zucinianas, Zucinianas, tudo beleza com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal ZucGP Play no vídeo de hoje da Amanda com mais um vídeo de Monster Carnival aqui no canal E no vídeo de hoje estamos aí com um vídeo de dicas para vocês galera Dicas muito importantes, essas que vão ajudar você a upar e conseguir recursos aí Pra você poder continuar sua jornada aí e fazer bonito no jogo, beleza galera? Então bora lá cara, bora lá, deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho Pra não perder os vídeos aqui do canal, beleza? Então bora lá pra intro, daqui a pouco eu volto Muito bem galera, voltei, antes da gente começar a falar aqui quero deixar alguns avisos pra vocês tá galera? Pra quem não sabe, nós temos aí o Instagram e o Facebook do canal, os links vão estar na descrição do vídeo Eu posto algumas coisinhas lá, vai lá dar uma olhada, me segue lá nos dois, se possível, se não der possível me segue em um só Link na descrição do vídeo tá? E agora também novidade pra vocês, inédito aí, nós estamos com um grupo de avisos lá no WhatsApp tá? Eu criei um grupo de avisos lá, o grupo é mutado tá galera? Ou seja, ele tá mudo tá? Só eu posso mandar mensagem tá? Então pra galera que quer saber os avisos do canal, vai lá, o grupo tá aberto, é só você clicar no link que tá na descrição do vídeo Na área de redes sociais aí, aí na descrição do vídeo embaixo, beleza? Então vai lá e entra aí no grupo, no WhatsApp do canal, beleza? E se você quiser realmente alguma coisa, você pode me chamar no PV lá e perguntar, tá bom? Então, é, só que, gente, por favor, lá tem as regras no grupo, vocês leiam que vocês vão entender do que eu tô falando, beleza? Então bora lá então galera pras dicas, vamos lá Uma das coisas mais importantes que tem nos jogos aí de celular, tanto de Pokémon como qualquer outro jogo São as missões, cara, por que que eu digo que as missões são muito importantes? Porque sim, elas são, tá? É, é simplesmente isso, vamos lá, aqui no, 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 Monster Carnival, a gente tem aqui no menu, essa opção aqui, missão Que é a opção das missões, tá? Vou ensinar vocês aí como conseguir essas missões, como fazer mais fácil, ok? Vamos lá, se a gente clicar aqui em Dile, a gente tem uma missão completa aqui, ó, Clan, ok? Olha o que que eu ganhei com essa missão completa, mil de dinheiro aí, 100 de XP e uma balinha azul, ok? Como, Zurk, como que você faz pra conseguir essas missões aí, olha, se liga, ó, aqui tem o menu normal, tá? São as missões normal, missão de batalha, missão rara e missão home, tá bom? A gente vai deixar ali, all aqui, que é todas, né? Então vamos lá Primeira missão que temos aqui, ó, se você clicar nelas, tá vendo? Elas vão mudando as missões, ó, tá vendo? As missões vão mudando e se alternando entre elas, dependendo do como você coloca São várias missões, tá? As que eu procuro, realmente, eu aconselho vocês a fazerem todas, tá bom? Todas essas missões diárias aqui, ó, que vai te dar muita coisa interessante, muito recurso, muito XP, ok? Vamos lá, então, por exemplo, aqui a gente tem a missão Gachapon Master Se a gente clicar aqui em Gachapon Master, vai aparecer essa aba do lado aí, ó Onde que a gente pode clicar aqui em Progress, ó, tá vendo? Aqui tem o que você vai ganhar, ó, 3 mil de dinheiro, 100 XP e 3 balinhas Você clica aqui, ó, Progress to Complete Ó, aí vai pro lugar onde que você tem que fazer a missão Aqui você pode gastar qualquer coisa no Gachapon, não precisa ser exatamente uma moedinha de ouro Você pode vir aqui, ó, no FG e usar uma moedinha normal aqui, ó Ó, só com essas moedinhas aqui a gente já vai conseguir, é... Aqui... Vamos dar um release nesse negócio aqui que a gente já vai completar outra missão Tem uma missão que você tem que mandar um Pokémon embora também, ó Ó, eu sei o que eu já tô fazendo, então, ó A gente fecha, vai lá em missão, ó Dá ele em missão, tá aqui, ó, finalizado Vamos finalizar, ó, Spin de Gachapon, ó Já, é... Clan e já ganhamos a mais 100 XP, ok? Então vamos lá aqui, ó É... É... Um time... Aqui a gente vai ter que comprar alguma coisa na loja, tá bom? Vamos lá, vamos comprar alguma coisa aqui com... Com moeda aqui mesmo Vamos comprar essa Pokébola Só pra gente completar a missão Olha, dá em missão Complete Ok, ó Se a gente completar 10, a gente abre esse baú aqui debaixo aqui, ó Dá ele peg, tá vendo? Embaixo aqui onde tá os 20 desse negócio aqui, ó Tem dá ele, chess Então, se a gente completar 10 Ok? Vamos completar aqui, ó Essas 10 mil são E eu tô ganhando XP, cara Bui and gold coins, ok Olha, essa aqui, cara Por exemplo, a gente pode comprar Privilégios Aqui, ó, privilégios não, pode comprar Moeda, né, com Com esses diamantes O que a gente faz, ó, vamos comprar aqui, ó, tá vendo? Que tem 20, a gente vai gastar 20 pra comprar 10 mil, não tem importância Pode comprar, galera, por quê? Porque esse pacote aqui, ó Que eu falei pra vocês Esse pacote que ele dá Lee Chess, ele te dá Diamantes que vai compensar Isso depois, ok? Então vamos dar Clan, ok, ó, 6 A gente falta 4, ó Participe Da expedição Tem a expedição lá Que a gente já mostrou pra vocês Esse trainer, tá vendo? Tudo tem aqui, ó, card total de 10 Pokémon, olha Fight Match, tá vendo? Bu itens no CP Shop Esse aqui, bem, eu não faço muito ainda não, cara Eu tô juntando Tem peça de Stilix Boa, vou comprar uma peça de Stilix Vou comprar duas peças de Stilix Vai dar, vai dar pra mim comprar Beleza, que eu vou depois ter que fazer lá, né? Ok, aqui a gente consegue comprar aqui, ó Beleza, 7 Falta 3, né, cara? Ah, vamos fazer Genie Challenge, né? Aqui também a gente consegue fazer Genie Challenge A gente ganha Mais o que? Cara, vamos lá Vamos ver outras lá, né? Eu quero completar as 10 missões Pra vocês verem Vou dar um pause e já volto Peraí Bom, galera Voltei aqui Peraí, deixa eu botar meu rosto Que eu tirei aqui Pronto Bu Botei meu rosto aqui Bora lá Vamos finalizar, ó, galera A última quest finalizada aqui Pra completar 10 Então, completo, cara Completo pelo menos essa quest aqui, ó Que, olha só Vamos abrir Clan 30 diamantes E veio aqui também Esse negócio de display E é isso, velho É isso Videozinho rápido De dica aí pra vocês Que A dica rápida Que vai te ajudar Demais, velho Demais Agora eu vou continuar Farmando aqui Um Pokémon E eu vou nessa, galera Valeu, então Até mais Eu vou nessa E Fui Tchau